Eu fiz o que você me pediu, mas não veio me pedir para desvirar o seu indigente, porque eu nem me lembro mais como é que vai, tá? Entender! O pato, minha atenção é alegre, mas... Puxa, eu queria um castigo só para os pares, não queria um castigo para a frente, não. É, tenho uma impressão que ela está dormindo, ou então, o meu intento não está dando certo. O que é isso, Visconde? Ficou maluco? O senhor me agredindo? Oh, este mundo está mesmo perdido. Um vegetal agredindo o outro? Ou será que esqueceu suas origens? Não, 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 desculpe, eu não estava de cadeira, desculpe, me perdoe, seu... Oh, oh, deu certo, deu certo, eu consegui, eu posso ouvir a sua voz? Pode? Eu posso, eu posso sim, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Espere um minuto, eu já volto, viu? Desculpe, desculpe novamente, dona Jabutcadeira, eu sei que a senhora não pode mesmo sair daí por causa das suas raízes, não é? Mas eu já volto, até logo, até logo eu já volto. Entra aí vocês dois, e fica com os seus amiguinhos. Vocês não merecem isso não, né? Vamos fazer qualquer coisa, para vocês virarem a gente de novo. Poxa, eu acho que eu fiz besteira. No meio de tanto papo, como é que eu vou saber quem são vocês dois? Eu consegui, dona Benta, eu consegui. Eu acabo de falar com a Jabutcadeira. Calma, eu desconto, calma, você está muito nervoso. Água para açúcar para ele, Nastás. Eu sabia que era, você é que eu sabia. Minha, deixa eu vir para com febre de novo. É, tia Nastás, essa bugo não tem febre, e eu não preciso de água com açúcar. O que eu quero, dona Benta, é que a senhora seja testemunha do meu sucesso. Venha, vamos poder tomar. Tem todos, estou a se virar, deixa eu virar. Fala, eu posso dirar, não vai me levar, deixa eu virar. Vá, deixa eu virar. Oh, Bastácia, vá ver o que está acontecendo lá com aquele galinheiro, vá, não vá, não pode ser. É a luz do dia, ó. É, vai ver a lagarta atrás de ovo, eu vou lá. É a luz do dia, é a luz do dia, ó, é a luz do dia. A luz do dia, ó, é a luz do dia, ó, é a luz do dia. Ara, 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 quem diria, hein, um saci ladrão de galinha, mas pera aí seu cuidadão que eu já lhe mostro, viu. Pera aí, dona Penta, calma, eu não sou ladrão de galinha não, saci não foi de galinha. Desconjuro, seu pecinha, desconjuro. Calma, dona Penta, eu sou da sujeite boa, eu não vim roubar galinha não. Pera aí, pera aí, pera aí, já que eu lhe mostro, ai, eu sabia, eu sabia que isso acontecesse, não se pode confiar em isso aqui, mas pera aí que eu lhe mostro, já que eu lhe mostro, tá pensando que eu, eu tenho medo de ficar aqui, tá pensando. Sei, sei, dona jabuticadeira, sei sim, mas eu é que fico muito grata, senhora, e eu e todos nós, por todos esses anos de alegria que a senhora nos tem dado, a meus netos principalmente. Olha, dona jabuticabeira, cuidar da senhora não é mais do que nossa obrigação. Como? E deixa eu reenvir, dona Benta. Fale, 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 fale com ela, tio Barnabé, fale. Ah, sei. Como vai a senhora, dona jabuticadeira? Bem, tio Barnabé, e senhor? Eu não disse. Fale mais, tio Barnabé. A senhora, quer dizer, eu nem sei o que falar. Eu nunca pensei que um dia pudesse conversar com uma árvore que a gente quer tão bem. Ah, obrigada, tio Barnabé. Sabe, eu fiquei muito triste naquela tarde em que o senhor veio chupar minhas jabuticabas e aquela taturana peluda queimou seu braço. Fique sabendo que passei uma descompostura nela por sua causa. Benza, Deus. Benza, Deus. Obrigado, dona jabuticabeira. É, mas o culpado fui eu. Eu devia tomar mais cuidado. É, sabe, taturana queima, não é mesmo? Senhora, quer dizer que... Senhora, mas será possível uma coisa dessas? Eu não disse, Anastácia, que esse visconde era um damadinho. Ô, tio Barnabé. É, deixe Anastácia falar com a dona jabuticabeira. É, vai, Anastácia. É, vai, Anastácia. Um sim, um sim. Um sim. Como vai, Tia Anastácia? É uma alegria falar com a senhora. Bem, bem. Bem. Mas, Deus, eu acho que eu vou desmaiar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Sabe de você enche a paciência, Saci? Primeiro vem tirar do meu sossego pedindo para fazer as coisas. Depois vem choramingar arrependido. Que diagos, de Saci é você? Eu só queria dar uma lição nesse filho. Não queria que ele virasse pato pra toda a vida, não. Sabe que você é a vergonha da família? Faz uma arte que é pra qualquer saci ficar orgulhoso que pode vir choramingar arrependido. Ora essa! Ora essa! Mas eu gosto do meu amigo, filho. Eu troço ele, assusto ele, mas no fundo eu gosto dele. Tá isso! Onde é que já se viu saci gostar de gente? Ainda mais de gente que quer caçar saci pra vender. Aposto que eu não vou pensar mais nisso, prima. Depois desse susto. Desvira ele, prima. Desvira. Não, não e não. Primeiro que eu gostei muito de fazer essa maldade. Depois que eu nem me lembro mais das palavras que desviram fácil gente. Além do mais, eu tô achando isso tudo muito divertido. Prima! Volte aqui, prima! Vamos conversar, prima! Não tem conversa, saci! Não tem conversa! Prima! Ah, mas quando eu ouvia Jabuti Caveira falando comigo assim, ah, mas me deu um negócio aqui, aqui dentro do peito, viu? Meu coração disparou. Realmente foi emocionante. É, mas quando tinha uma coisa gostava, então o saci estava tentando apanhar a galinha, né? Pois é, a senhora viu bem? Não se pode mais confiar em ninguém, senhor. Principalmente em saci. É. É, mas vamos pra casa, moçada. Quando as crianças chegarem de Tucanos, vão ficar malucas com inventa dos descontes. Eu acho que vai, meu tio. Valeu, a pena tudo o trabalho, né, Tibana Bé? Essa história de falar com azar vem a coisa do outro mundo. E eu vou voltar a falar com elas, Tibana Bé. Com todas elas. É só fazer um reparozinho aqui no aparelho. Você quer dizer que com isso pode se falar com isso? Claro, Tibana Bé. Claro. Este é um aparelho completo. Pesteira, meu. Agora está tudo respirado. Se não vou achar que eu sou coisa ruim, mais coisa ruim do mundo. O nasácia, você viu o Zé Carneiro por aí? Hoje ainda não. Ninguém nem é uma lasanha. Ah, já sei. Então devem ter ido com as crianças lá para Tucanos. É. É isso, não precisa nem mandar. Eles já devem estar de volta para a hora do almoço. É. O relógio deles é o estando. Com as crianças, eles não foram. Escondem estar lá dentro tentando consertar o aparelho. Está louco para mostrar para as crianças. O senhor viu o Malazar, o Zé Carneiro, o Zé Barnabé? Hum, da última vez que eu vi. Eles estavam tentando caçar Saci lá perto do Curá. Hum, caçamos Saci. Como se não tivessem nada mais para fazer. Ah, nada de novo, vó. Eu só encontrei esse jornal aqui, ó. Vou apoiar para a senhora. É. E eu trouxe as encomendas da Zé Anastácia. Prepare-se para uma grande novidade. Tem novidade? Uma novidade que o Spong está consertando depois do grande sucesso dos testes. É sim, gente. Parece uma coisa louca. Nós acabamos de conversar com a dona Jabuticadeira. É verdade. Eu também falei com ela. E ela até lembrou do dia em que a Taturana queimou o meu braço. Vocês se lembram? O filho, nós vamos lá por aqui. Vem, filha. Rápido. Desconde. Ei, desconde. Qual o nosso, minha gente? Não vamos esquecer? Não vai esquecer? Não vai esquecer? Não vai agreed. Ai, vou sair dessa agora Viva, Biscojo, você conseguiu E aqui o Balabé também Olha, vamos mostrar pra gente como é que isso funciona, vai É verdade que dá pra gente falar com as armas É, olha, Biscojo, eu queria agradecer a Jabuticabeira pela Jabuticaba E o Pé de Jato, eu quero falar com a Jato Parem, parem, calma, calma, Emília, calma Lembre-se das outras vezes É, é isso aí, Jana Emília A gente vai pegar e sair com muito cuidado e sem brigas Então eu sou a primeira Nada disso, eu sou egoísta Vai ser por ordem de idade, então eu sou a primeira Não, eu sou a primeira É, Bé, eu sou boneca e as bonecas mandam mais Ai, quem disse? Você tá falando isso só porque você é mais turrona Porque eu sou a sua bonequinha de estimação Ah, agora você lembra isso, né? Uma boneca que não obedece a sua dona É, e não obedece a ninguém Por sua causa que a gente estragou o outro invento do Visconde Minha causa é... Olha, morre aqui E agora, quem é que vai resolver isso tudo vai ser um Visconde, viu? Visconde? Mas sumiu, eu invisto dele Cadê o Visconde? 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 Amém. Visconde! 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 Xabugo velho! Xabugo de macia! Rendiza! Rabugento! Visconde! 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 Xabugo velho! Visconde! Aparece o Visconde! 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 Visconde a moça! Visconde! Tô falando coisa ruimzinha, eu tô dizendo que o Visconde inventou um aparelho e que dá pra gente falar com azarde. Pode me chamar de coisa ruimzinha, coisa ruimzão, o que o senhor quiser, preto velho, porque eu mereço, eu mereço. Ué? O que que é isso? Eu nunca vi você com essa cara de tristeza, quer dizer, com a cara de tristeza eu já vi, mas você tá com uma cara que não é bem tristeza. Vai conhecer o Saci lá longe, senhor? O que que aconteceu com você, Saci? Conta pro preto velho, conta! Não posso contar, tibana velho, tenho vergonha, que não era pra trás, porque o Saci nasceu pra aprontar mesmo, eu intei que tava meio paradão. Eu já tô entendendo. Se era aprontar uma arte daquelas, não foi? Não é ruim não, preto velho, tá feia a coisa. Feia? Por que feia? Nem pergunto. Feia, fala coisa ruimzinha. Que arte que você fez pra ficar com essa cara? Ah, já sei, você tá me parecendo que tá com a cara de culpado de alguma coisa. Sou culpado de uma arte arteira demais. Que arte arteira? Não posso falar, pelo menos enquanto eu desfazer o mar feito. Intrépito velho. Desfazer o mar feito? Qual o mar feito? O que aconteceu, maldade? Aquela bruxa fez nós virar pato, Zé. Nós estamos perdidos. E o Saci nem vai ajudar a gente. É tudo por culpa do Saci, aquele desgranado. Aí eu pego ele, aí eu pego ele. Pra pegar de que gente, Zé? Você agora é pato. Não me ofende não, viu, maldade? Não me ofende. E quem é que tá ofendendo o Ceso? Olha pra você, Zé. Você é pato. Eu sou pato, nós somos dois patos. Eu sei que eu tenho ideia de gastar Saci. Eu sei que é culpado dessa desgraça. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu tive ideia. E você fez o quê, hein? Você já começou a gastar dinheiro da imaginação por quanto dinheiro que a gente ia ganhar vendendo Saci por aí. Nem me falem Saci. Nem me falem Saci. Eu só tô com medo de uma coisa, Zé. De quê? Da Dona Benta resolver comer pato e mandar Narsácia destroncar o preço com os gente nós dois. Ah, maldade, você não tá nosso. Bate nessa boca, maldade. Eu quero dizer, bate nesse bico, né? Cuidado! Cuidado, companheiro! Tem gambá arrondando o galinheiro! Se cuide! Gambá!